Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, aqui é a Gabi Bulldog. E aqui é o Lolo Bulldog. Galera, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre adaptações de games em filmes e séries, sucesso ou flop. E a gente tem assistido muitas produções de filmes e séries e algumas dessas produções elas são inspiradas em games. Então assim, a gente ficou louco pra comentar aqui com vocês e dar exemplos ali de produções que são ou grandes sucessos ou flops. E a gente vai trazer as nossas opiniões aqui sobre os motivos que a gente acha que essas produções deram certo ou que não deram certo e viraram esses flopões. E a ideia é a gente comentar aqui com vocês quais games que a gente acha que seriam boas bases pra se tornarem filmes e séries no futuro. Então bora que te bora! E essa aqui é uma semana movimentada aqui no Bulldog Nerd. A gente lançou shorts com estreias ali de filmes de cinema e de streaming aqui pra maio. Tem muitos filmes tops esse mês. E teve shorts também com os lançamentos de séries e de games agora pro mês de maio, né? E o legal desses YouTube Shorts é que eles são vídeos de 60 segundos que a galera pode assistir no celular mesmo e já ter ali todas as dicas do que jogar, do que assistir naquele mês. E pra ficar por dentro de todos os lançamentos mais importantes, tem que assistir esses vídeos aqui do canal que eles estão muito bons. Ó, e só pra dar uns exemplos aqui, ó. Teve aqui shorts de algumas séries ali que a gente assistiu recentemente. Então assim, um desses shorts era da série de suspense ali, drama ali, que é Gêmeas Mórbida Semelhança. E pros fãs ali de investigação, teve um short comentando ali sobre a segunda temporada de Perry Mason. E outro short que rolou também foi sobre a série de drama Rain Dogs. E olha só, a gente também fez várias lives, olha, muito divertidas, né? Continuando ali a nossa saga do Star Wars Jedi Survivor, que é um game que a gente tá curtindo demais. E teve também live do Redfall, que eu vou dizer pra vocês, a gente não curtiu tanto assim esse game, né? E na próxima semana vai ter um mega lançamento aqui de um game que a gente tá esperando muito, que é o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Que a gente vai fazer live logo no lançamento pra curtir o game. E inclusive eu recomendo à galera que tá ouvindo aqui o nosso podcast pra conferir o nosso canal do YouTube, Bulldog Nerd. Porque assim, além dos vídeos maneiros e das lives, a gente tem sempre o cronograma lá na aba Comunidade com todos os conteúdos que rolam pela semana toda lá. Bom, e agora falando do assunto aqui do nosso Bulldog Cast de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma notícia que saiu nessa semana e que de alguma forma nos motivou aqui a falar sobre esse assunto, né? Ó, o filme do Super Mario, menos de um mês depois da estreia, ultrapassou um bilhão de dólares nas bilheterias do mundo todo e já é um dos filmes de animação com maior bilheteria na história. E ó, inclusive tem gente considerando a possibilidade de ele em breve entrar pra lista de top 10 filmes de maior bilheteria da história. Tá, mas a grande pergunta é, por que que deu tão certo aqui? Eu tenho algumas teorias, depois o Loloto me diz quais são as tuas, mas em primeiro lugar, eu acho assim, o grande mestre maravilhoso do Shigeru Miyamoto, que é o criador dos games do Mario, ele tava envolvido nesse projeto aqui do filme, esse cara sabe exatamente o que funcionou pros jogos em tantos e tantos anos, ele sabe exatamente o que os fãs amam na franquia e ele conseguiu replicar com perfeição aqui no filme. É, tem a participação do criador do personagem e alguém que acompanha o personagem por tanto tempo, assim, há tantas décadas, né? Eu acho que é fundamental aqui e ele sabe muito bem, como a Gab falou, né? Como os fãs se identificam com aquela franquia, o que eles esperam, quais os trejeitos de cada personagem, ele sabe no detalhe exatamente qual a experiência que a gente queria ver nos cinemas. É, e um outro comentário também é que, assim, por mais que a maioria das pessoas no mundo inteiro amaram esse filme, a crítica especializada num primeiro momento criticou bastante, principalmente o roteiro em si, dizendo que é um roteiro simples, mas por que os fãs e a maioria das pessoas do público geral em si não ligaram? Porque o jogo em si tem um roteiro mais simples. O forte do jogo, assim, são os personagens carismáticos, os power-ups, os elementos que aparecem no jogo. E eles conseguiram replicar todas essas maravilhas do game no filme, mesmo que com uma história relativamente simples. Eu acho que até da crítica é uma falta, assim, de tato também, de querer esperar o quê? Porque um filme com um roteiro digno de Oscar, ou um roteiro com muitas camadas profundas, o filme tem as suas camadas, mas ele tem uma proposta que eu acho bem objetiva, né? Que é trazer aquela experiência divertida que a gente sempre teve com o Mario, uma história leve, uma história que, de alguma forma, a gente já conhece, mas que tá sendo contada ali de maneira específica ali no cinema, porque é uma adaptação, né? E, realmente, a produção entendeu exatamente isso que o público esperava, e o público recebeu aquela experiência, né? Diferente, eu acho, do que a expectativa dos críticos que foram ver o filme pela primeira vez, né? Tá, e agora, então, bom, então, sucesso ao flop pra esse filme do Mario, agora de 2023, sucesso total. Sucesso estrondoso, né? Tá, e agora do live action do Super Mario Bros. de 93, sucesso ao flop? Esse filme não tem muita coisa a falar, eu me lembro que eu vi quando eu era pequeno, né? Imagina, 93, eu tinha 8 anos de idade, eu achei maneira a ideia de ter um filme do Super Mario saindo naquela época, mas eu já era pequeno, já tinha algum senso crítico, eu achei o filme um tanto quanto bizarro. Tá, então, assim, minha opinião é flop, 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 horrível, horrível. Um filme escuro, com personagens sem graça, que não replicou absolutamente nada dos games ali, uma história inventada, mirabolante, assim, horrível. Uma adaptação flop total. Bom, aí a Gabi falou sobre o envolvimento do criador do jogo na produção, que eu acho que realmente faz muita diferença, e recentemente, esse ano, né, a gente teve outra adaptação que teve envolvimento total do criador do game, né, na produção, que foi a série The Last of Us. Tá, e aí, sucesso ou flop? Isso aí, a gente já fez alguns vídeos aqui no canal, pra mim, um sucesso absoluto, uma das melhores séries, talvez uma das melhores adaptações de games que a gente já viu na história. Pra mim, sucesso e um sucesso estrondoso também. Pra mim, assim, ó, colocar o Neil Druckmann, que é o cara do game, dos games, né, envolvido aqui na produção, assim, respeitando as cenas, respeitando os acontecimentos, os cenários, pra mim, assim, ó, o cara entende absolutamente tudo o que deu certo, e conseguiu colocar uma narrativa extremamente profunda, que já existia nos games, aqui na série. Pra mim, essa série, assim, o que ela aprofundou a mais, ela acertou, aquilo que ela cortou, ela acertou, e aquilo que ela replicou exatamente igual, ela acertou também. Pra mim, é um 10 de 10. É, eu acho que, pra mim, essa série aqui é uma aula de adaptação, né, porque é uma discussão que acontece há muito tempo, né, O que que é o ideal pra uma adaptação? A gente tá falando aqui de adaptação de game pra um filme ou série. É replicar exatamente a experiência que a gente teve no game, ou é adaptar aquela experiência pra um novo meio audiovisual, né? Aqui a gente tá falando de um game que virou uma série. Será que seria tão legal ver exatamente cena a cena do que a gente viu no game? Não, a resposta é não. É, então, eu também acho que não, né? A gente viu, claro, muito fanservice, muitas cenas iguais aqui, cenários iguais, como a Gabi falou, mas o legal é que a gente viu um pouco mais aprofundada algumas camadas aqui da história. Alguns personagens a gente viu um pouco mais do background daqueles personagens, e alguns acontecimentos a gente viu ou por outro ângulo, ou de uma maneira diferente, que eu achei muito legal também. Porque eu acho que se fica muito, muito igual cena a cena, a gente acaba ficando um pouco entediado. Então, nesse caso, eu mesmo, e tu, obviamente, a gente já jogou mil vezes toda a saga da Last of Us, e em nenhum momento a gente ficou entediado do tipo, tá, isso aqui eu já vi mil vezes. Cada vez a gente criava uma expectativa pra ver como que eles iam criar cena a cena ali na série. Por exemplo, o aparecimento do Baiacu e de outros personagens ou figuras ali do game. Cara, foi diferente, mas foi muito bem feito, foi emocionante, assim. Pra mim, como eu comentei, maravilhosa. É, eu vi muita gente reclamando, por exemplo, que tinha poucos enfrentamentos ali contra os infectados, poucas cenas de ação. Eu acho que foi bem na medida, viu? Porque, se a gente for ver bem, a história de The Last of Us é uma história sobre relações humanas, e como essas relações se intensificam pro bem ou pro mal num cenário pós-apocalíptico. E eu acho que a série respeitou muito no roteiro exatamente essa proposta. Porque se a gente tivesse que ver combates com infectados o tempo inteiro ali, eu acho que o ideal seria a gente jogar o game de novo e não assistir uma série que é uma adaptação. Eu concordo total. Agora eu tenho outra pra trazer aqui, que é Uncharted fora do mapa, o filme. É sucesso ou flop? Então, na minha opinião, é um sucesso. Mas eu sei que tem muita gente que considerou, não vou dizer um flop, mas algo intermediário entre o sucesso e o flop. Tá, eu vou dar a minha opinião. Eu achei um sucesso, e um sucesso consolidado. Eu, sinceramente, gostei muito desse filme. Pra mim, eles conseguiram colocar o Nathan Drake realmente aqui nesse filme. Criticaram muito a escolha do ator, o Tom Holland, que parecia muito jovem. Então, quando tu assiste o filme, tu perde essa sensação. Realmente parece o personagem. E pra mim, as cenas de ação em que ele tá escalando e se pendurando, eu juro, eu tive a exata sensação de me sentir sentada aqui na frente do console jogando jogo. E pra mim, tem que ter essa sensação. Então, eu senti que a história era muito boa, os cenários eram incríveis, era uma aventura épica nessa pegada bem Uncharted mesmo. E, sinceramente, eu amei. Eu entendo que teve gente que reclamou que alguns personagens não foram tão desenvolvidos, não tiveram tanto tempo ou tanta profundidade. Eu, sinceramente, eu gostei demais. Demais mesmo. Pra mim, é um grande sucesso. A gente tem várias referências de vários games. Eles adotaram uma postura um pouco diferente aqui. Eles misturaram elementos dos roteiros do Uncharted 1, 2, 3 e 4. Eu acho que boa parte da base do filme, inclusive, é do Uncharted 4. A gente tem ali, mais ou menos, um mistério parecido com o que a gente vê no Uncharted 4, no game, né? E aqui, a gente vê uma mistura de vários elementos que, pra mim, deram muito certo. A Gabi, eu acho que elencou bem esses elementos aqui. Por isso que eu acho que é uma boa adaptação também à sua maneira aqui. Teve gente que, talvez, a galera que não conhecia mais, eu vi muitos críticos, inclusive que a gente teve oportunidade de conversar, que não conheceu tanto a franquia, e acharam o filme meio que uma pegada mais sessão da tarde, assim. Eu já achei um filme muito maneiro, um filme de ação acima da média, inclusive. Tá. E aí, a gente tem Sonic... São dois filmes, na verdade, da franquia Sonic. Sonic o filme e Sonic 2. E aí, sucesso ou flop? Ah, pra mim, sucesso é um dos cases de sucesso absoluto, porque a gente tem um personagem extremamente carismático, mas que começou com uma polêmica no início da produção do primeiro filme, né? Ah, lembra, galera, aí qual foi a polêmica. Bom, vocês lembram que apareceu aquele Sonic, a primeira imagem do Sonic no filme era aquele Sonic com os dentes esquisitos, era um pelo meio estranho. Não era um bicho fofinho, era um bicho meio assustador, não sei se vocês lembram, né? Pra mim, é um sucesso, mas eu não acho, por exemplo, que cheia ao nível do Mario, assim. Eu acho uma história boa, eu acho uma história interessante, mas eu não sou completamente apaixonada pela história, mas eu acho que é um sucesso. É bem feito, a história é bem feitinha, mas em alguns momentos eu não vou dizer que eu fico entediada, não é isso? Mas eu não amo loucamente, mas eu gosto. É, eu acho que vários elementos, assim, deram muito certo, outros foram ok, assim, no filme. Essa parada de adaptar o personagem, né, deles terem pego um personagem que não deu muito certo, e com o feedback do público, eles terem melhorado o personagem, ele ficou mais carismático. Eu acho que isso já foi um caminho pro filme dar certo, por mais que a gente tenha aquela discussão, quem é que tá fazendo a arte aqui, é o diretor ou é o público? Quem é que deveria decidir isso? Eu acho que a conjunção dos dois acabou dando certo aqui nesse caso, né? E a gente teve também o Jim Carrey, né, que deu muito certo aqui com o Robotnik, né? Um personagem extremamente carismático, a gente não consegue ficar com raiva total do Robotnik aqui, porque ele é um personagem muito divertido de acompanhar, a gente via que ele tava se divertindo, era um Jim Carrey que a gente via aquele Jim Carrey clássico com as loucuras dele, com as caretas ali, eu acho que isso funcionou muito bem. E eu ainda vou te interromper pra dizer uma coisa, e olha que a gente tinha uma ideia de o Dr. Robotnik mais cheinho, e aí o Jim Carrey, mesmo fisicamente sendo diferente, a gente consegue correlacionar totalmente com o personagem. Exato, né, e não é de graça aqui que já tá confirmado o Sonic 3, que deve sair em 2024, provavelmente vai sair perto do Natal do ano que vem aí, então eu já tô animado pra ver também. Tá, e agora talvez eu azede um pouquinho o clima aqui do podcast fazendo a pergunta, Resident Evil, filmes e séries da Netflix, sucesso ou flop? É, a galera não curtiu muito as produções, eu acho que Resident Evil é aquela franquia que até agora sim a gente não conseguiu cravar, meu Deus, essa produção aqui de Resident Evil é absolutamente maravilhosa, né. Da Netflix eu acho que a gente não tem nem que comentar muito, acho que foi meio que uma unanimidade, a galera não gostou tanto, mas aí a gente teve vários filmes, né, com a Mila Jovovich ali e tal, e esses filmes assim, a gente sempre discutiu isso no canal, né, eles são ótimos filmes de ação, mas talvez não sejam adaptações muito boas dos games, né. Exato, eu tenho essa exata opinião, como a adaptação dos games pra mim é um flop estrondoso, como filme de ação é ok, porque assim, eu realmente espero, e a gente vai falar mais pra frente, do que a gente espera de adaptações de games em si pra filmes e séries. Eu vou deixar o Resident Evil pra gente falar mais adiante. Tá, beleza, mas só pra dizer pra vocês, eu gostei dos filmes, eu entendo que eles são realmente bons filmes de ação, eu gostei da Mila nesses filmes também, alguns reclamavam que ela era a esposa do diretor, por isso que ela conseguiu o papel, mas eu acho que funcionou ali, mas vamos deixar pra falar mais pra frente aqui do Resident Evil. Tá, agora tem uma produção que eu gosto muito, 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 porém, a gente coloca um asterisco bem grande no título aí, mas vamos lá. Então, eu queria trazer aqui o The Witcher, né, a série da Netflix, eu amo a série, então pra mim, entre sucesso ou flop, pra mim é um sucesso estrondoso. É, um sucesso, eu acho que funcionou muito bem aqui a adaptação do The Witcher, ainda mais se a gente considerar que a adaptação é dos livros, né, a gente tem aqui vários elementos que a gente vê nos livros, eles fazem também uma mistura de várias referências de eventos, criaturas, e fatos ali que a gente viu nos primeiros contos, pelo menos nas primeiras temporadas, aqui na série, né, e eu acho que funcionou muito bem, o Henry Cavill pra mim tá muito bem, como o Geraldão ali, né, e as outras personagens também que eles colocaram aqui, eu acho que funcionaram muito bem, né. Eu concordo, eu acho, assim, obviamente que a base são os livros, mas a gente tem percebido cada vez mais essas referências visuais, por exemplo, dos sinais e tudo, a gente vê que tem ali também alguma coisa ali querendo chamar os fãs dos jogos pra curtir a série também. Mas agora, o asterisco que eu tava falando é agora, que é E The Witcher A Origem? Sucesso ou flop? Ah, aquele spin-off que saiu perto do Natal ali, né, com as origens... Não tem o Geraldão, é um The Witcher sem Witcher, que a galera fala, né, mas a história de origem do que seria o primeiro bruxeiro, né. O conceito, assim, eu achei maneiro, alguns elementos eu achei ok, mas, meu Deus, pra mim é um flop strondoso esse spin-off, meu Deus, poderiam não ter produzido isso aí que tava tudo certo, né. Flop, 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 horrível, horrível, estragou meu Natal. Horrível, detestei, achei os personagens chatos, achei, pra mim, assim, os efeitos especiais nojentos, achei, sei lá, o casting estranho, achei que os personagens não conversavam muito bem entre si, os atores não conversavam bem entre si, a história eu achei esquisita demais, pra mim é um flop terrível, terrível o The Witcher A Origem, pra mim, não. Já a série principal, acho que ela tá indo bem, eu já tô ansioso, pra ver a próxima temporada, né. Inclusive, eu acho que foi um acerto isso. Tinha muito essa expectativa da galera de ter algo próximo aos games, principalmente ao The Witcher 3, né, o White Hunt, mas, como são baseados nos livros, aquelas referências dos games não ficaram tão óbvias num primeiro momento. Eu acho que, como a Gab comentou, eles acertaram em aproximar um pouco mais a experiência e as referências dos games, e eu acho que cada vez vai acontecer mais isso na série, né. Tá, agora vamos desencavar algo mais antigo. Street Fighter, a batalha final com o Van Damme, sucesso ou flop? Eu acho que eu vou ser julgado um pouco pela minha opinião com relação a essa produção aqui. Eu sei que a resposta correta, tá, o gabarito da resposta aqui seria que é um flop, né, cara. Esse filme é um filme flopado, mas eu tenho carinho especial por esse filme, viu. Eu vi algumas vezes, e eu era um jovem, né, vendo pela... Um jovem padawan. Um jovem padawan, vendo pelas... Pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu tava vendo, caraca, videogames aqui no cinema, meu Deus, que legal. E aí eu ficava muito encantado com tudo que eu vi ali. Nossa, eu tô vendo o Guile, o Gaia, como preferir, hein. O Guile, Guile. É, o Guile. O Rio, o Blanca, caraca, olha só que maneiro. Então, essa mística aqui meio que me encantou, me iludiu, me enganou um pouco na época. Eu fiquei com uma imagem boa, mas eu sei que esse filme é uma bomba. Me engana mais. Pra mim é um flop estrondoso, mas estrondoso assim, ó. Meu Deus do céu. Pra mim, assim, eu não vou mentir. Eu tenho a mesma sensação que o Lolo. Eu sinto que é um filme horrível, que é uma bomba, com efeitos nojentos. Tentaram forçar a barra, colocando o Guile como, tipo, o Top Top e Van Damme ali, pra tentar juntar as coisas, mas descaracterizou o game inteiro. Assim, as animações extremamente esquisitas. Mas eu tenho um carinho. Não é que eu tenha um carinho também, porque parecia uma coisa extremamente mágica mesmo. Quando a gente era pequena, a gente assistiu isso e parecia, caraca, olha lá o personagem. É um live action, meio que uma coisa meio mágica dos golpes. É esquisito. É um flop estrondoso, a gente tem a perfeita noção disso, mas a gente tem um carinho pelo filme. Eu acho que é muito uma experiência parecida com o filme do Mortal Kombat, né? Eu lembro que o primeiro filme saiu, acho que em 95, e eu comprava aquelas revistas de games, né? Ação Games, aquele tipo de revista. Todo mundo comprava, que a galera que jogava videogame e conseguia juntar uma graninha da mesada, comprava uma revista daquelas. E eu me lembro que teve uma vez que veio um VHS do filme Mortal Kombat, e eu achei muito maneiro. Na 95, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, eu fiquei encantado de poder jogar o Mortal e ver o filme do Mortal, eu via quantas vezes podia em casa, né? Com VHS. E aí, saiu depois Mortal Kombat, a aniquilação. Acho que uns dois anos depois, né? Aí que nós começamos a ter um problema. Tá, Mortal Kombat, o primeiro. Sucesso ou flop? Eu acho que é o mesmo caso do Street Fighter. Eu achei maneiro, assim. Mais maneiro que o outro. Mais maneiro que o outro, né? Eu acho que tem umas cenas bem épicas, assim. Mas aquelas atuações canastronas que eu acho que funcionam bem pro filme. Eu acho que nesse caso funcionou bem, né? Tá, mas Mortal Kombat e a aniquilação é um flop, flop, flop. Horrível. Horrível. Primeiro, assim, deu a sensação que era uma continuação muito pela grana em si e pela vibe de sucesso que deu do primeiro filme. Assim, não prezaram pela qualidade. Achei super horrível, artificial. Pra mim, assim, a aniquilação é um flop terrível. É, terrível. Acho que naquela época a gente se contentava com pouco. Eles abusavam da nossa paciência por causa disso, né? Bom, aí a gente tem um quadro aqui no episódio de hoje que é a gente discutindo produções baseadas em games que a gente sabe que vão rolar num futuro próximo, pelo menos, né? Nos próximos anos aí, ou pelo menos mesmo que não tenha data que já foi confirmado recentemente. E vamos comentar agora sobre algumas dessas produções que a gente já sabe que são confirmadas. Bom, então dá pra começar aqui dizendo que a gente já sabe que vai rolar o Return to Silent Hill, que é uma sequência ali do filme Terror em Silent Hill de 2006. Inclusive, ele vai ser com o mesmo diretor que é o Christoph Gans e ele vai adaptar os eventos ali do Game Silent Hill 2. O que que tu tá esperando disso? É, eu tô animado. Recentemente teve um Silent Hill Showcase. Inclusive, a gente cobriu o nosso canal lá no YouTube. E eu achei legal como eles realmente querem manter essa franquia viva, né? Vai ter spin-off aqui, game que vai sair lá, vai sair esse filme aqui. Eu acho que deve ser legal esse filme. Eu tô com uma expectativa boa, pelo menos. Talvez não seja aquele filme, meu Deus, vai ser o marco das adaptações. Mas pode ser um filme divertido, vamos ver, né? Queremos um clima de terror bem profundo, né? Ó, e já tá confirmado também que vai rolar o filme do Minecraft, né? Olha só. Inclusive, é um projeto que foi adiado algumas vezes por causa da pandemia, mas agora ele deve ser lançado em 2025. E olha só, tem o Jason Momoa, provavelmente como o protagonista aqui desse filme. Eu não sei nem o que comentar exatamente sobre isso, assim. Jason Momoa e Minecraft me parecem universos bastante distantes. Mas enfim, tô interessada, eu tô aberta pra ver. Porque assim, também tem uma questão assim, do que a gente espera de uma adaptação? Quando é um game que tem uma história muito profunda, uma narrativa muito forte, ou daqui a pouco algum game que tenha alguma questão visual muito forte, ou de gameplay muito forte, eles podem reproduzir em formato de filme a série que pode funcionar. Então, eu tô disposta a assistir, mas me parece estranho. É, tá aí outro game que a gente sabe que vai virar filme é o The Mortuary Assistant, né? Que é aquele jogo onde a gente controla uma agente funerária que precisa preparar os mortos ali, mas óbvio que ela precisa enfrentar ameaças sobrenaturais, né? A gente ainda não tem muita informação sobre esse filme, né? Então a gente vai ter que esperar mais um pouco pra saber como é que vai ser, né? Caraca, esse eu quero na minha mesa pra ontem, terrorzão, bicho se levantando, mortos, fantasmas, espíritos, é óbvio que eu quero. Esse aí, meu Deus, nossa, vai ser assustador demais. Pelo menos assim, na minha cabeça, que eu já criei toda uma fanfic, eu já tô usando calça marrom pra assistir pra não me cagar nas calças, entendeu? Aí quando chega no dia é um filme totalmente genérico de terror, espero que não, né? Aí outro game que vai virar filme também é o Borderlands, né? Esse tem uma história interessante até, né? Olha só, as gravações, elas já foram encerradas pelo diretor Eli Roth, né? Mas tem um porém aqui, né? Parece que nas exibições de testes que eles fazem ali pra galera, pra ver se o filme tá legal ou não, né? Essa galera ali que assistiu detestou o filme e a produção contratou então o Tim Miller, né? O do Deadpool e do Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, pra fazer algumas refilmagens, né? Olha, nunca é um sinal muito bom quando esse tipo de coisa acontece na produção, né? Mas eu sei que tem uma galera que tá apostando alto aqui nesse filme, porque olha só, o roteirista é o Craig Mazin, do Chernobyl e do The Last of Us. E no elenco a gente tem a Cate Blanchett, o Kevin Hart, o Jack Black e a Jamie Lee Curtis, que inclusive ganhou recentemente um Oscar, né? Olha, eu já gosto da equipe em si ali de atores, num elenco bem interessante. A Cate Blanchett mesmo faz umas coisas bem interessantes, assim, uns papéis interessantes. A Jamie Lee Curtis faz de tudo um pouco, assim, né? Então a gente não sabe muito bem. Mas o Jack Black é um cara que tá muito em alta também, o Kevin Hart. Então assim, ó, o que que eu acho? Tinha que ter uma pegada meio Mad Max, assim, uma pegada meio poeirão, assim. Aí poderia dar certo. Me preocupa a primeira galera ter assistido e ter detestado tanto. Não vou mentir, me preocupa um pouco. A primeira impressão em si da galera não foi positiva. Tomara que eles consigam modificar o que for necessário pra fazer funcionar. Porque a gente não sabe bem qual ponto que ficou tão ruim. Se for ritmo, montagem, edição, dá pra consertar. Agora se for, sei lá, atuação, roteiro, enfim, fica mais complicado, né? Então tomara que eles consigam arrumar. É, eu tenho a impressão que vai ser um dos grandes lançamentos quando o filme chegar aos cinemas. Por causa do elenco de peso, roteirista. E é um jogo que tem um apelo também que a galera curte, né? E outro filme que, olha, eu acho que quando sair vai ser aquele boom, assim, vai ser a explosão. Pelo menos pra mim, né? É um tema que eu adoro, que é Japão Feudal. Tem o filme do Ghost of Tsushima, né? Que é uma produção ali com o diretor Chad Stahelski, né? Que foi o diretor do John Wick. E a gente tem algumas preocupações, assim, com relação a esse filme. E a primeira delas é que o Chad Stahelski já comentou que ele tá cheio de trabalho. Então não tá nem na mesa de trabalho dele esse filme por enquanto. Meu Deus, Ghost of Tsushima é o jogo que eu peguei pra jogar neste momento. Estou enlouquecidamente, de forma tarada, jogando esse jogo. Quero fazer a platina dele agora nos próximos dias ou, no máximo, no próximo mês. Eu realmente tô completamente mergulhada na ilha de Tsushima com o Jin Sakai. Eu só quero saber desse filme na minha mesa. E, assim, pensando na produção de John Wick, acho que combina muito. Tem atores que fizeram o John Wick ali no Hotel Continental ali de Osaka. Eu queria muito aquele ator que tá ali. Eu queria muito a equipe que faz a luta em si, a coreografia do John Wick no filme do Ghost of Tsushima. Eu, sinceramente, eu já consigo, assim, imaginar algumas cenas na minha cabeça. E eu acho que tem que ter muita inspiração forte no Kurosawa. Diretor japonês de filmes. Que, assim, eu acho ele incrível e o próprio jogo se utiliza muito de referências do Kurosawa. Então, eu, na minha cabeça, já tenho o filme pronto. Se quiser, me contrata. Porque, assim, eu tô tarada por esse filme, juro. Eu quero muito ver esse filme com aqueles atores mais velhos e robustos japoneses. Que são, assim, tipo, meu Deus, os samurais mais respeitados do Japão. Eu preciso, eu preciso desse filme. A estética que o Chad Stahelsky colocou, por exemplo, nesse último John Wick, eu acho que já mostrou que ele mancha demais de fotografia pra fazer um filme extremamente épico. E ele é um cara de dublês, assim, né? Um cara que tem formação em estantes, né? Meio de coreografia de luta. Então, tem tudo a ver com Ghost of Tsushima. Eu acho que tem tudo pra ser um filme muito maneiro, né? E a gente deve ter também um live action, olha só, do Bioshock, que eu vi. Que vai ser uma produção da Netflix, né? E esse filme, ele pode ser muito maneiro. Ainda mais que o diretor vai ser o Francis Lawrence, né? Que foi o diretor dos quatro primeiros filmes da franquia Jogos Vorazes. E o roteirista vai ser o Michael Green, né? Do Logan, do Blade Runner 2049. Olha, as equipes trabalhando no filme são incríveis, né? A gente já tem, assim, todo um histórico respeitável de sucesso. Então, é torcer pra funcionar bem, né? E aí, olha só, nessa mesma esteira aqui de lançamento, né? Vai rolar também. Essa aqui, eu sei que a galera vai enlouquecer. Quando chegar perto do lançamento disso daqui, eu acho que só vai se falar dessa série, que é a série de God of War, que já foi confirmada pela Prime Video, né? A Sony comentou que eles estão criando ali uma série trilhando o caminho da antiga jornada mitológica do Kratos. Foi assim que eles descreveram. Então, a história deve ser focada nos primeiros games aqui da franquia, né? Olha, sinceramente, eu num primeiro momento, antes de ter essa confirmação, eu já pensava assim, meu Deus, precisa, precisa. Tem história forte, tem personagens fortes. O Kratos é o personagem mais perfeito pra se fazer um filme ou série. Pensa ele numa pegada épica, sei lá, no estilo de Trezentos de Esparto, Gladiador. Aquela figura máscula que exala força e poder matando deuses. Nossa, vai ser? Ai, meu Deus. Ai, que delícia! Chiu e beija! Não, mas galera, sem brincadeira, assim, tem tudo pra ser incrível. Vou te dizer, pra estragar um God of War, uma adaptação, vou te dizer, tem que se puxar. É, vão ser aquelas batalhas épicas de criaturas gigantescas, mitológicas. Eu espero não botar um hype muito alto e depois me decepcionar, mas eu acho que tem tudo pra ser extremamente épico isso daqui, né? E aí deve rolar também um filme de Dead by Daylight, né? Que é um game de terror muito maneiro e, olha só, ele deve ser produzido pela Blumhouse em parceria com a Atomic Monster, que é a produtora do James Wan, né? Então eu imagino que deve sair coisa boa aí dessa parceria, pelo menos. Sabe o que eu imaginei agora, ouvindo tu falar? Imagina no estilo Massacre da Serra Elétrica, ganchos por todos os lados. É que eu já faço toda a fanfic, né? Escuridão e aí adolescentes sendo perseguidos por grandes figuras aterrorizantes. Ah, eu acho que, assim, tem que ser pegado slasher, estilo Jason, Fred, Acampamento Sinistro, Massacre da Serra Elétrica, tem que ir por, na minha opinião, tem que ir por esse lado dos clássicos slasher ali pra funcionar. É, pra mim a Blumhouse já tem carta branca, eles não... Não tem motivo nenhum pra duvidar deles. Eu acredito que vai ser uma produção muito boa aqui. E confio nessa produção e eu acho que vai ser muito legal. E aí outro game que a gente sabe que vai ter série é o Horizon Zero Dawn, né? Ainda não tem muita informação sobre essa série, mas a gente já sabe que ela vai ser produzida pela Netflix, né? A nossa Eloizinha, gente, a nossa Eloi. Eu sou completamente, assim, apaixonada pela franquia. Sempre comentei nas lives também que, pra mim, assim, é uma narrativa muito forte que tem reviravoltas e tem uns emaranhados, assim, que tu vai descobrindo. E a Eloi vai desenvolvendo e ela desenvolve relações. E, assim, é o tipo de jogo que, se quiser, por exemplo, fazer uma série com milhões de temporadas, consegue. Porque há tanta secundária que tem nos jogos, tantas missões secundárias com tantas histórias fortes dentro do jogo, que, assim, eu, sinceramente, sou completamente, assim, apaixonada. Eu já platinei o jogo, sou completamente viciada no jogo. Eu amo a personagem Eloi. Pra mim, é uma das melhores personagens femininas de games que tem. É uma personagem forte, guerreira braba. E eu acho que pode funcionar muito bem, mas muito bem mesmo. É, tem muita gente com receio que seria algo complicado fazer aquele monte de máquinas, aquele cenário apocalíptico. E a gente achando que poderia ser, talvez, uma série de animação. Nem essa confirmação a gente tem. Se vai ser um live action ou animação. Espero que seja um live action, porque acho que ia ser uma série muito maneira mesmo. Ah, não. Tinha que ser live action. E até a gente brincou em live várias vezes, comentando quais atrizes que ficariam bem como Eloi. Aí a gente foi pensando em ruivas, ruivas, ruivas. A galera comentou sobre a Jennifer Lawrence. Essa é uma das que eu mais acho que casa bem, assim, levando em consideração a idade dela e o rostinho, enfim. Porque o cabelo, coloca um perucão lá que vai. Mas eu acho que funcionaria muito bem uma Jennifer Lawrence ou uma outra atriz, até uma desconhecida, sei lá, que fizesse uma guerreirona forte, braba, que nem Eloi. Eu acho que tem tudo pra se tornar um grande sucesso. Mas, voltando a dizer, tem que ser uma personagem muito forte. Porque a Eloi, ela é referência de guerreirona ali dos games, né? Eu vi uma montagem esses dias que era o Tom Holland de Eloi. Porque a Sony adora botar o Tom Holland em tudo, né? Daqui a pouco bota ele de Eloi também, né? Aí a gente pode fazer algum trabalho de especulação, assim. Bom trabalho criativo, pensar séries ou filmes, né? Baseados em games que a gente gostaria de ver. O que a gente falou aqui agora foi o que tá confirmado, né? Tudo isso aqui que a gente falou tá confirmado ou que foi lançado recentemente. Agora, o que que seria legal da gente ver, assim, quais games que renderiam bons filmes e séries? Tá, então eu vou voltar pra um ponto que eu puxei lá atrás no começo do nosso podcast, que a gente tava falando sobre o flopão do Resident Evil de filmes e séries da Netflix. O que que eu desejaria do fundo do meu coração? Uma série Resident Evil, action e terror. Eu queria, assim, cada temporada pra um dos games, assim, tipo, é claro que é um sonho, né? Mas, assim, jogo 1, temporada 1. Jogo 2, temporada 2. Azar, eu quero. E eu queria com o Mike Flanagan, o cara top do terror que fez Maldição da Residência Rio, da Mansão Blah, e fez vários filmes de terror de muito sucesso. Eu sou muito fã dele como diretor. Tu imagina um terrorzão, pegar o Resident Evil 7 com o Papai Baker. Nossa, é tudo que eu queria, assim. Eu não sei se vai acontecer de ter uma série realmente de terror forte. E, assim, com os personagens fiéis aos games, não me vim com invenção idiota. Eu quero realmente os personagens dos games, sabe? E a Gabi, ela tem pavor nessa franquia. Ela adora os jogos, né? Mas ela fica com medo real, galera. A gente joga os games lá no canal no YouTube, em live, a Gabi fica apavorada. Mas eu acho que aqui, assistindo, ela não ia estar na pele dos personagens, né? Ia ficar muito mais suave, porque o meu grande medo é ter que controlar o personagem. Porque se eu tô assistindo, eu fico ali, abraçadinha no lolô, ali agarradinha na coberta, desmaiando no sofá e tá tudo bem. Se eu tô jogando, eu tenho que controlar, tem que ter ação ali pra controlar o personagem aí, que dá meu medo, né? E a gente tá fazendo campanha lá no canal pra Gabi jogar em realidade virtual, né? O Resident Evil 7. Acho que ia ser legal. Ó, uma franquia que eu ia achar muito maneiro, tem uns filmes aí, já teve produção aqui de Final Fantasy, mas imagina uns filmes de Final Fantasy. Por exemplo, um filme do Final Fantasy XV, eu acho que ia ser um filme maneiro. De repente, uma série, ou uma série do Final Fantasy VII. Seria algo até possível, porque o Final Fantasy VII, ele meio que tá em alta. Saiu a parte 1, o remake, recentemente. Aí saiu o remaster aí do Crisis Core, vai saindo a parte 2 aí do remake. que eu acho que seria legal um anime, assim, bem, com uma pegada action, né? É, e assim, com cenas bem épicas, com muita tristeza, muita luta, aquelas figuras gigantescas. Porque no Final Fantasy tem muito aquelas figuras, aquelas fights, com aquelas figuras que são, assim, 500 vezes maior do que o nosso personagem. Então, assim, seria interessante fazer algo bem épico, ou, de repente, até um anime seria legal, né? É, eu seria o primeiro a assinar o serviço que fosse pra assistir Final Fantasy. Tá, e agora eu preciso dizer que, assim, o jogo da minha vida se tornou o Elden Ring. Agora, imagina um filme ultra épico, assim, contando toda a história do Elden Ring. Eu não sei nem se a galera conhece a história, porque como é um Souls-like, pra tu entender bem, a história, tu tem que vivenciar o jogo todo, tu vai visitando os lugares, tu vai adquirindo os objetos, tu vai lendo as descrições, tu vai juntando as informações, tem NPCs que tu vai vivenciar alguma história, ou eles vão te contar algum trecho da história. A história do Elden Ring, que, inclusive, o George Martin participou, cara, é épica demais, demais. Tem toda a história da Marika, dos casamentos, dos filhos, dos filhos renegados que viviam no submundo, dos filhos mais desejados, que eram tratados muito bem. E aí, depois, a história do Radagão, que eu não vou contar aqui pra não dar spoiler, pra ter gente que não conhece. Então, assim, o primeiro lugar que eu recomendo muito é vocês se interarem da história. Tem muito vídeo também no YouTube contando a história do Elden Ring, que pra mim, assim, é sensacional. Mas pra quem jogou também já pegou toda a função, conforme tu vai jogando, o próprio mapa vai se modificando, porque a história vai acontecendo conforme tu joga. Então, caraca, pra mim, um filme ou uma série em si, mas eu acho que um filme estaria de bom tamanho. Seria incrível pra contar essa história. Eu acho que seria até uma boa oportunidade da galera conhecer essa história tão épica, né? Porque tem muita gente que não foi buscar lá uma panela pra ver que na descrição tinha a história épica da Marika e do não sei o que, né? Então, seria uma oportunidade legal e a gente já viu que produções aí de histórias aí do George Martin ficam legais na tela, né? Então, acho que seria uma ideia legal, né? Tá, e só pra complementar, eu quero, eu exijo a equipe do Game of Thrones ou do House of the Dragon, eu quero todo mundo reunido, junto e misturado ali pra fazer esse filme, azar. Tá, e aí, ó, uma série, ou filme, eu acho que uma série aqui, né? De Red Dead Redemption 2, né? Gente, eu preciso dizer pra vocês que eu e o Lolo estamos completamente mergulhados nessa pegada. A gente recém terminou 1883 e 1923, que são duas séries que, queridinho, se tu tá escutando esse Budogcast e tu não assistiu ainda essas duas séries da Parman Plus, queridinhos, vocês quando terminarem esse podcast, vocês vão agora assistir essas duas séries. Pra mim, assim, 1883 se transformou provavelmente numa das séries do meu top 10 séries da vida, assim, é uma série que foca muito nos pioneiros que tão chegando ali nos Estados Unidos pra conseguir uma terra e conseguir desenvolver ali a família e tudo mais. Cara, é uma coisa espetacular. A densidade dos personagens, eu chorava, chorava, um faroeste incrível. E o 1923 é uma outra série que a gente vai comentar também, que já é um pouquinho aí depois, né, já acontece no ano de 1923, mas conta a outra geração da mesma família daí nesse novo ano. Gente, é um espetáculo também, é um espetáculo. São duas séries que pra mim, assim, se tivesse essa ambientação, essa pegada, assim, pro Red Dead Redemption 2 ficaria perfeito. É, pra quem curte história de faroeste, né, são histórias aqui de faroeste, é muito maneiro mesmo e a gente tá assistindo inclusive agora Yellowstone, né, que é um faroeste mais moderno, vamos chamar assim, mas ó, sobre o Red Dead Redemption 2, né, ou o Red Dead Redemption, se a galera preferir do primeiro game, né, o Jack Black até tá em alta recentemente com a voz dele no Bowser, né, ele é um que tá defendendo essa ideia, inclusive, de fazer uma produção do Red Dead, eu acho que ia ser muito legal, né, tomara que tenha uma campanha disso e, sei lá, alguém acabe produzindo isso daí que eu acho que ia ser muito maneiro, né. Outro game que a galera sempre comenta no canal e ia ser muito maneiro aí uma série, por exemplo, de Life's Strange. Caraca, numa pegada Big Little Lies, assim, com um monte de segredos e história profunda, nossa, pra mim, assim, não, pra mim, Life's Strange tinha que ser série, cada jogo, uma temporada e é isso, assim, é o tipo de game que me faz chorar pela narrativa forte e eu acho que funcionaria muito bem como série, de verdade. É, talvez eles tivessem que fazer algo mais ou menos como a produção do The Last of Us fez, não fazer exatamente a história, porque senão a gente ia ver algo muito parecido com o game, mas talvez aprofundar alguns aspectos de um personagem ou de outro, acho que rendeu uma produção muito legal, E outro que seria interessante também, talvez, do Detroit Become Human ou alguma produção da Quantic Dream, né? Nossa, focado em narrativa também, com uma história muito top, pra mim, assim, me lembra automaticamente o Westworld, que é uma série da HBO, pra mim tinha que ter uma equipe semelhante a essa pra fazer um trabalho semelhante nessa pegada bem de robotos inteligentes e, nossa, muito emocionante, eu não quero nem comentar o final do jogo que eu, a façanha que eu consegui, mas assim, nossa, maravilhoso, maravilhoso, seria assim, uma adaptação incrível e pra, e como a gente comentou, pra que todos esses títulos que a gente comentou aqui funcionem, o que que precisa, na nossa opinião, pelo que a gente, né, eu vejo que do Lolo também porque a gente conversou sobre isso, é realmente transformar a experiência do cara que tá lá jogando nos games, transformar aquilo que tem de melhor daquele jogo pras telas de cinema ou de séries, assim, tem que trazer ou, se for, por exemplo, a gameplay muito forte, trazer momentos que repliquem essa gameplay, se a narrativa é muito forte, aprofunda essa história, vai fundo, sabe, se é emocionante, se é engraçado, vai fundo nisso, pra funcionar, e referências muito claras daquilo que a pessoa jogou, né, agora eu vou fazer uma pergunta que todo podcast vai ter que ter uma pergunta mais polêmica aqui pra gente ver a opinião da Gabi, né, eu vou fazer a pergunta, mas lembrando, no último episódio a galera comentou que a Gabi pipocou, né, a Gabi foi meio café com leite, não respondeu nenhuma coisa nem outra, agora não vai poder pipocar, dessa vez, vamos embora pra pergunta, então, se tivesse uma série baseada num game, qual série baseada num game poderia ter 25 temporadas e a Gabi teria que assistir essas temporadas, seria um game assim que rendesse uma série que não enjoasse, né, que tivesse muitas temporadas e pudesse passar metade da vida assistindo que ia achar de boa. Pô, mas 25? Nenhuma! Tá, não, calma, calma, ó, deixa eu pensar, ó, tá, eu tenho duas respostas, calma, ó, tô ganhando tempinho aqui, ó, o primeiro é o The Ring, porque aí pega a equipe do Game of Thrones e do House of the Dragon pra desenvolver toda essa história com calma, cada personagem, cada detalhe daquele mundão aberto, maravilhoso, de Souls-like e de Deus. Ou outra opção que eu pensei agora, que eu citei antes, do Horizon Forbidden West, ou Horizon Zero Dawn, que ele tem muitas, muitas, muitas secundárias e, tipo assim, praticamente todas as secundárias poderiam render uma temporada, das 25 malucas temporadas que tu inventou. É, será que teria conteúdo pra isso tudo? Não sei não, hein? Eu não sei se assistirei a mim. Tá, e tu, tem que falar também? Ah, eu, seria algo épico também, eu gosto de fantasia, assim, meio dark fantasy, ou fantasia. Eu assistiria de boa, assim, ó, 25 temporadas de algo passado em Tumblr, assim, de The Elder Scrolls, The Elder Scrolls Online, alguma parada assim, cada temporada, se é assim, por exemplo, umas três temporadas numa parte do continente, uma parte passada, assim, em Skyrim, a outra parte em Elsewhere, seria muito legal, assim, ver vários arcos diferentes, acho que renderia muita coisa, eu assistiria tranquilo, mas a Gabi ia assistir 25 temporadas do Radagom, porque ela ficou seis horas enfrentando o Radagom, né? Bom, galera, é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais, né? A gente colocou os links todos na descrição do podcast aqui, mas em especial, eu queria recomendar o nosso Instagram, que é arroba bulldog underline nerd underline, que a gente traz conteúdos novos aí todos os dias. E a gente queria agradecer a todo mundo que ficou curtindo esse bate-papo aqui com a gente até agora, e assim, vocês podem sugerir assuntos para os próximos episódios nos comentários. Quero saber também quais games aí que vocês gostariam de ver transformados em filmes e séries. Comentem aí para a gente saber a opinião de vocês. Valeu demais e... Até a próxima!